Estamos aí chegando no fim de abril, entrando agora em maio e vamos falar aqui dos jogos que vão lançar aí nesse mês. Um mês que está bem mais simples em relação aos jogos, a gente tem poucos títulos grandes, na verdade temos um título grande, os outros são títulos menores, mas também tem alguns joguinhos que são até interessantes, mas não foi a loucura que foi o mês de abril. Mas antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreva aí e clique na descrição para você concorrer àquele Play 5 bonito e vem comigo para o vídeo. O primeiro jogo aqui que nós temos é o Indica, ele é um jogo de aventura, exploração e também resolução de puzzles, que conta a história de uma freira que tem o mesmo nome ali, que vai numa meio que uma jornada de autodescobrimento, só que ela meio que tem a habilidade de conversar com o diabo e tem um companheiro ali que segue junto com ela a sua história. Então assim, é um jogo meio bizarro, mas ele tem uma proposta um tanto diferentinha, né? Eu achei até interessante essa vibe aí, sei lá, eu não consigo pensar num jogo que eu já joguei como uma freira, assim, como protagonista. Enfim, né, o jogo ele é um jogo indie, mais simples, mas os gráficos até que não são feios, né? A ambientação ali é bem bonitinha, então pode ser um jogo interessante aí, pelo menos é uma temática um tanto diferente e pode ter uma boa história aí, que eu acho que é o que vai carregar o jogo, se assim ele fizer bem feito. Temos o lançamento oficial do V-Rise, e caras, o V-Rise é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, eu gosto muito desse jogo. Ele teve muito update desde a versão de Early Access que eu joguei lá, não lembro agora se foi em 2022. Enfim, ele teve muito update e agora vai sair a versão final, que eu acho que vai ter mais coisas vindo aí. E o V-Rise, a grosso modo falando, ele é meio que uma mescla ali de estilo do Diablo com Minecraft e vampiros, porque é um jogo de você coletar recursos no mapa e criar o seu próprio castelo vampírico, esse é muito legal. Só que ele tem também bastante elementos no combate, como diversas habilidades, e o foco dele é basicamente você explorar e derrotar alguns bosses pra você desbloquear mais coisas em construção, e ele tem todo um elemento online também, onde você pode criar no mesmo mapa ali, num servidor, e vão ter outros jogadores com outros castelos, tem mapas que são só focados em PVE, outros você pode realmente invadir castelos de outros jogadores, enfim. É um jogo bem completo, eu acho bem legal, a gente tem um vídeo aqui sobre ele no canal bem completinho, se você estiver mais interessado, e agora ele vai chegar à versão completa finalmente do game aí, que eu estou bem animado. Temos aqui o nosso maior título deste mês, em questão de orçamento, que é o Senua Saga Hellblade 2, a continuação aí do primeiro jogo, que a gente vai jogar com a Senua, um jogo ali que vai focar bastante também na própria história dela, na superação, nas coisas da cabeça dela, que são muitas loucuras rolando, vai se passar ali na Islândia Viking, esse game, e é um jogo muito promissor, no quesito artístico, gráfico, capturas, expressões faciais, né, é um jogo bem ali, focado numa parada mais cinemática, mais artística, né, um jogo entretanto que vai ser curtinho, algumas pessoas vão zerar até provavelmente no mesmo dia, mas é um jogo que apresenta essa aventura, e eu foco desde o primeiro ali, ser um jogo mais curto, mais linear, mais focado nessa narrativa e tal, e aqui temos alguns inimigos bem mais ali, bizarros e gigantes, em relação ao primeiro jogo, que me animou bastante aí, mas com essa sequência do Hellblade, então, tem tudo pra ser um baita de um título, e dos maiores desse mês aí, sem sombra de dúvida. The Rogue Prince of Persia, cara, é o jogo de parceria, mais um do jogo de Prince of Persia, cara, curioso, né, em parceria com a Ubisoft, mas que está sendo desenvolvida em parceria com o estúdio de Dead Cells, cara, o que é maravilhoso, porque Dead Cells é um baita de um Metroidvania ali, roguelike, muito divertido, né, o Prince of Persia, o Rogue Prince of Persia, ele é um jogo falado por ser roguelite, ou seja, você tem uma progressão mais tranquila, né, ele não é aquele hardcorezão, é o que tudo mostra, né, ainda mais pela Ubisoft, eu acho que ela não vai ficar ali numa dificuldade muito extrema, né, porque é uma empresa que foca muito ali as vendas, então, é um jogo que é roguelite, que está sendo desenvolvido por estúdio muito bacana, né, e você tem toda essa mecânica de você voltar quando você falece, o que faz bastante sentido na história do Prince of Persia como um todo, tem sessões de parkour, né, a movimentação do personagem parece bem fluida, parece muito boa ali, né, e o foco aí do jogo, da história do jogo, é descobrir uma maneira de salvar a pérsia dos Hunos, derrotar os Hunos, peraí, peraí, e aí, né, esse daí o foco do jogo, ele parece, cara, está muito bacana, eu estou muito curioso para ver, ele vai ter a versão agora que ele vai sair, não é a versão completa, né, é a versão de Early Access, mas, cara, eu quero muito ver como é que vai ficar esse projeto, eu gostei muito do último Prince of Persia que saiu da Lost Crown, e esse aqui parece também estar tão legal quanto, embora seja uma pegada um tanto diferente. Paper Mario The Thousand Year Doors chega aí este mês também para o Nintendo Switch, né, um exclusivo de Nintendo Switch, que é um remake, né, do Paper Mario lá, antigo, que se eu não me engano acho que saiu em 2004 ou 2002, enfim, né, é um jogo ali, né, de RPG, onde a Peach é sequestrada, e a gente tem que ir atrás ali para salvar ela, e é um jogo de RPG por turnos, mas é sempre muito divertidinho alguns RPGs do Mario, porque é um turno muito interativo, né, então aqui também você tem que apertar botões no momento correto, fazer algumas interações durante o combate, para assim você conseguir causar dano, né, derrotar os inimigos, o visual desse jogo eu acho muito peculiar, eu gosto muito, eu acho ele bem bonito, né, e eu acho que quem jogou ali o clássico, ou até quem nunca jogou, é uma boa oportunidade aí para dar uma olhada, porque é um título que eu acho muito legal mesmo, cara, é um baita de um joguinho. Cara, Nine Souls, esse jogo, cara, eu não sabia muito sobre ele, fui pesquisar um pouco mais, e eu confesso que eu fiquei bem curioso para ver o que vai ser desse jogo, porque assim, ele é um Metroidvania, que parece até visualmente um pouco ali o Hollow Knight, né, ele é dito ser um jogo que vai ser bem rico na lore, né, onde você vai embarcar numa jornada ali, de uma fantasia, de uma reflexão ali da personagem, né, e o legal dele é que o próprio título ali dos desenvolvedores, eles falam, né, é um jogo de ação, plataforma, inspirado no sistema de security de combate, que é aquele foco em você utilizar o parry, e o sistema de parry. E você parece vendo ali, né, que realmente é um negócio bem parecido, e que parece ser bem fluido, né, toda a movimentação do personagem, dois inimigos, a construção do cenário, eu tô muito curioso para esse jogo, eu acho que eu devo trazer ele aqui no canal, vou tentar ver se eu consigo fazer uma review dele, né, porque é um título que eu gostei muito ali do que eu vi, e tem uma ótima promessa ali de ser um bom jogo, né, até pelo teaser ali, ele parece bem divertido, então chamou ali, sem sombra de dúvidas a minha atenção, dá mais foquinho aí no combate do Sekiro, que promete ser um jogo com uma dificuldade até um tanto elevada aí. E indo para mais um Souls-likezinho, a gente tem o Morbid, The Lords of Iron, esse jogo aqui é dos membros criadores do Morbid, The Seven Acolites, que é um jogo estilo Souls também, só que ele é com a visão isométrica aí, totalmente 2D, e agora eles meio que evoluíram ali, evoluíram entre aspas, porque não necessariamente é uma evolução, mas eles foram para algo mais difícil, eu diria, que é fazer agora um Souls 3D, né, aqui é uma aventura com uma estética ali, bem ali, meio suja, bem, muito ketchup nesse jogo, né, esse aí é um dos focos dele, você tem uma jornada basicamente para derrotar os senhores ali, né, num mundo chamado de horror punk, né, então se você for ver os teasers ali, é muito ketchup, muita loucura, né, ele me aparenta ser um Souls 3D simples, né, se você for ver a movimentação, não é nada mega absurdo assim, mas eu achei interessante a ambientação, eu achei interessante os inimigos, eu achei interessante que alguns mapas, eles me lembram levemente algumas inspirações, eu acho que eles pegaram aqui em Bloodborne, então você vai ter 5 terras únicas nesse jogo, né, vão ter 5 estilos de jogos, armas, variedades, enfim, né, então ele é um jogo bem nesse foco Souls ali, né, vamos ver como ele vai ser, é, entretanto, eu acho que eu ainda daria uma prioridade a Online Souls para eu ver, acho que me interessou mais entre esses dois gêneros aí, mas é um jogo que parece legalzinho também, e é basicamente isso, meus queridos, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande pedido, um grande abraço, um beijo para até a próxima, e tchau, tchau!